Vamos reagir a um vídeo que eu curto muito, a evolução da arena no FIFA 2007 até o IFC 2024. Então já vai deixando o like aí e o link do vídeo que a gente vai reagir tá aqui na descrição. Começando com o FIFA 2007, olha... Mano, isso aqui é cinema, né? Ronaldinho Gaúcho com esse uniforme. Olha essa arena, tinha um telão lá atrás que ia seguindo o jogador. Cara, eu lembro dessa bola também, velho. Bola da Adidas aí. Cara, doideira, né? Me traz boas lembranças. Quando eu acompanhava o Ronaldinho Gaúcho, nossa, saudades, o Ronaldinho Gaúcho destruindo nessa época aí. Pouquinho antes ele destruia até mais, né? E aí, FIFA 2008 já, né? Já dá pra ver também uma melhora gráfica, bem legal. E essa chuteirinha do Ronaldinho aí na época. Quem não queria ter uma dessa? Era maluco, tá? Doideira, né? Inclusive, dava pra ver o replay no modo arena. Pra mim esse modo arena é bem mais legal do que o atual. Eu não sei se tinha muita função, mas depois eu falo mais sobre isso. Vamos pro FIFA 2009. Esse também tá bem legal, né? Tinha algumas cidades, né? E aqui, no caso, o Ronaldinho Gaúcho no Milan. E aí, tava no Japão. Parece ser Japão. Também tinha ali um telão atrás. E ia pro replay da mesma forma, né? Você poderia aí ver o replay. E o cara ali jogando com o Ronaldinho Gaúcho. Até a câmera dessas arenas eram mais legais do que a atual. E a gente vai pro FIFA 2010, né? O Runei, o gráfico já bem mais bonito também, né? Chuteira total 90, animal. Runei no Manchester United, fazendo história lá. E aí, ele tava numa cidade também, né? Também legal, mas a cidade do Japão ali dava um charme a mais, né? Falando sério agora, era mais bonitinha a cidade do Japão. Mas, era uma arena também legal. E a gente vai aí pro FIFA 2011. E voltamos pro Japão. É a mesma arena que tinha lá no FIFA 2009, né? Então, provavelmente, aquela arena que a gente viu o Runei deveria ter nesse FIFA aí também. Acredito eu. E o Messi, que é o Jabulani. A famosa Jabulani. A bola polêmica da Copa de 2010 da África. Messinho ali. Esse uniforme do Barcelona também traz uma nostalgia absurda. E a gente chega agora no FIFA 2012. E aí, jogando no Brasil, tá? Fala dele. O Ronaldinho Gaúcho de novo aqui. Em destaque. E se liga, mano. Sensacional, né? Coisa básica. Vai mudar muito o jogo? Aí, trazer esse tipo de arena hoje em dia? Não. Quase ninguém deve jogar arena. Mas, é legal ter essa opção. Às vezes, você quer treinar alguma coisa. Ficar chutando ali pro gol. E trazer essas cidadezinhas assim. Deixa mais da hora, né? E a gente vai aqui pro FIFA 2013. Já não me agrada. Eles criaram essa arena aí, né? Assim como as outras. Mas, tipo, não é no meio de uma cidade. É tipo aí. Um campo futurístico, tá ligado? Perde aquele charminho. Vocês estão me entendendo? Sei lá. A outra era bem mais da hora. Mas, o gráfico falando aqui. Já temos a evolução bem legal também. FIFA 2013, né? E a gente chega no FIFA 2014. Também aqui. Um centro de treinamento criado pela Donnie. E essa chuteira era... Nossa. Era zica demais a chuteira na época, mano. Chuteirinha Hyper Venom, se não me engano. O Neymar usava uma versão dessa. Era muito doida. Ele usou, acho que uma dourada até na Copa do Mundo, né? Mas, falando sobre a arena. Melhor que a futurística passada, tá? Vamos ver agora no FIFA 2015. Igualzinho. Foi passada. Esse é o FIFA que tem o gramado aí espetacular, né? Não dá pra entender. Esse gramado aqui do FIFA 2015 é simplesmente sensacional, né? Até olhando hoje em dia. A gente tá no UFC 24. Foi lançado em 2023. Esse jogo aí foi lançado em 2014. Mas, olha esse gramado como era bonito. Eu sempre falo isso quando eu faço um react aí desses FIFA mais antigos. O gramado do FIFA 2015 é um absurdo. E aqui é o Ribeirinho brincando. Esse treinamento até que ficou legal. É muito melhor que o Modernão que a gente viu dois FIFA atrás. E aí chegamos no FIFA 16. Dá pra escolher os estádios. Também legal. Eu acho que se aí não criasse as cidades, deveria dar pra deixar a gente escolher os estádios pra ficar treinando. Também é bem da hora. Bem da hora mesmo botar os estádios, né? Imagina, você escolhe os estádios que tem disponível no jogo só pra ficar treinando aqui e chutando pro gol. Pô, é... Mano, da hora, tá ligado? Eu acho que eu primeiro preferia as cidadezinhas, depois os estádios, já que tem disponível no jogo. E aí chegamos no FIFA 17. FIFA 17 é um estádio, mas é um estádio criado pela UFC. Aí tá bem legal, né? E esse Messi aí, cara? E esse Messizinho aí, né? Fala do homem. Loiro, mano. Cabelo descolorido na época. Messinho, esse uniforme do Barcelona aí tá maluco. Olha lá, o Messi chutando de tudo quanto é jeito, né? Essa câmera aí, meio que atrás do jogador, ela era bem mais da hora. Foi mudando e foi piorando também. FIFA 18, mesmo esquema do 17, dentro de um estádio criado pela EA. E o Cristiano Ronaldo agora chutando ali, né? Courtois no gol ali, ó. Na época, o Courtois era do Chelsea, se eu não me engano. E dá-lhe gol no homem. Ok, tá? Ok essa aí dos estádios criados pela EA. Ainda prefiro as cidades e os estádios de fato que existem, né? Os estádios oficiais. E aí, aqui perdeu toda a graça. E aí, meteu um centro de treinamento aí, mas nada a ver. Talvez é o que pareça mais centro de treinamento na vida real, né? Porque os times têm um centro de treinamento e deve ser assim. Um monte de campo no meio, sei lá, um lugar que tem bastante espaço pra eles conseguirem construir academia e mais campos e outras coisas. Deve ser até assim, mais puxado pra realidade. Mas pra gente que tá procurando um jogo, quer jogar, não é tão divertido. É meio morto, sei lá. E aqui o Neymar no PSG, né? Camisa 10. Acho que ele foi até capa do jogo e depois saiu nessa época aí. Chegamos no FIFA 20. Mesma coisa, aqui não mudou em nada. E aí, pode ver que a câmera, já do Neymar antes também era a mesma coisa, né? Já fica um pouco mais afastada. Mesmo quando o jogador corre, ela chega um pouquinho, mas não chega tão próximo como era. Era mais legal. E eu sempre ficava sonhando, mano, por que a EA não bota a câmera no modo arena pra gente jogar o modo carreira jogador? Ia ser impressionante. Não é essa câmera aí. É a câmera que a gente tava vendo antes. Ficava bem mais próxima, mais fixa, de fato, no jogador. Essa aí fica já um pouquinho mais afastada. Chegamos no FIFA 21. Tamo chegando nos tempos atuais. E notem que... Olha. Eu lembro disso que foi o 21, cara. Eu lembro. Se eu ficava segurando o botão e indo pro lado pro outro ali, antes era o L1 que você segurava. Sei lá. E aí o jogador fazia isso, mano. O pessoal abusava disso no online, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus. Era isso mesmo, ó. Olha que coisa ridícula, mano. Eu lembro todo mundo pegando o pé da Ia porque ela diz... Mas o que eu ia falar é que é a mesma arena genérica, vamos dizer assim, né? Só que... Notem o gramado, né? O gramado Fá 15 é um espetáculo, mano. Comparando com o Fá 21, isso aqui parece um gramado varrido, assim, liso, né? O outro, você viu os detalhezinhos da grama de longe. Impressionante. É impressionante. A questão do gramado Fá 2015, eu não sei o que a Ia fez lá naquela época, mas ela acertou demais, tá? Ela acertou demais. FIFA 22. Mesma coisa. Meter o genérico aqui, igualzinho no FIFA passado. Retrasado e retrasado e a Ia provavelmente não querendo ter trabalho de mexer no modo arena, né? Basicamente isso. Eles falam, mano, não vamos mexer no modo arena, quase ninguém deve jogar, então deixa como tá, só vamos repetir lá e pronto. É isso, né? CT de treinamento sem graça. CT de treinamento sem vida. Sei lá, mano. Falta vida nesse centro de treinamento aí. E aí o Fá 23, o nosso último, antes do UFC. Aqui já tem a melhora gráfica do gramado também, mas de fato o gramado Fá 2015 é espetacular, não sei como. E a mesma coisa, repetir o CT, né? Ficou o CTzinho da mesma forma, do mesmo jeito, não mudou em nada. Parece que a câmera fica até um pouquinho mais afastada, né? Infelizmente. Quando corre dá até uma aproximada, mas não é aquela aproximada ainda, né? E agora? EA FC, o jogo mais novo da dona EA. Ficou melhor. Ficou bem melhor do que dos últimos. Agora é dentro dos estádios que você tá controlando. O time que você tá controlando ali no momento, né? Então se você escolhe o Real Madrid, vai ser no estádio do Real Madrid. Cara, isso aqui ficou muito bom. E outra parada é que agora você consegue também fazer várias paradas dentro do modo arena. Dá pra você criar algumas jogadas, botar só três jogadores pra defender, dois pra atacar. Você consegue mexer em várias funções, tem a cobrança de falta que já tinha. Eles trouxeram mais opções do modo arena, mas o que eu mais gostei de fato foi a visão do estádio ali, do time que você está controlando. Tem apenas uma crítica do modo arena do EA FC, é que por exemplo, se você quer escolher um goleiro, tipo assim, eu quero que o Courtois seja o goleiro adversário. E eu quero chutar com o Cristiano Ronaldo. Então eu vou pegar o time do Cristiano Ronaldo. Não tem como escolher só o jogador que eu quero, tá ligado? Eu tenho que ir lá, escolher o time do Cristiano Ronaldo, selecionar o Cristiano Ronaldo dentro da arena pra ficar chutando com ele. E aí eu não consigo botar o Courtois de jeito nenhum, porque o jogo entende que pra fazer parte ali da arena tem que ser o time rival do Cristiano Ronaldo, que é o time do Neymar. Então eu não consigo selecionar o goleiro que eu quero, tá ligado? Eu tenho que sempre escolher o time que eu quero, pegar o jogador que eu quero, e aí o próprio FIFA, EA FC no caso, vai botar o time rival dele e você tem que pensar desse jeito. Eu tava tentando criar um videozinho aqui e até botei o Courtois, que era com o Courtois no gol, no time rival do time que eu tava escolhendo, mas não teve jeito, o Courtois não aparecia ali pra pegar. Infelizmente, esse é o único probleminha. Mas a volta dos estádios fez bem e também as outras funções que a EA trouxe de volta aí pro modo arena também ficou legal. É isso, videozinho react aqui pra vocês, tamo junto e até mais!